Música A Epson, que é uma empresa líder mundial em produtos de imagem e alta precisão, acabou de lançar uma impressora chamada F2100, que é bastante compacta e pode estar nas lojas dos nossos clientes. Música A Calvin buscou a tecnologia da Epson, que é uma empresa renomada, que tem uma impressão direta em tecido, que é uma tecnologia super nova, e tem um produto de alta qualidade, e nós buscamos realizar esta ação aqui na loja do Oscar Freire, com a impressora da Epson modelo F2100, que possibilita ao consumidor imprimir qualquer estampa diretamente no tecido, desde que ele tenha uma composição com mais de 50% de algodão. Essa impressora imprime em tecidos mais complexos, como o jeans, que é um tecido mais espesso, porque ela tem uma regulagem, ela está tecnicamente preparada para fazer uma imagem de alta qualidade no jeans. É uma qualidade absurda, e é uma rapidez, é tão prático, realmente a gente achou a solução muito bacana. É uma impressora bastante rápida, que entrega o produto em menos de um minuto, e ela também é muito fácil de operar. Foi muito prática a instalação, são peças muito pequenas, a gente conseguiu acomodar super bem, sem preferir um visual dessa loja que é super bonita. E a máquina é muito silenciosa, e nós nem montamos para ela estar aqui, né? Tinha o desejo desde o começo de estar com uma marca tão representativa como a Calvin Klein, para entregar um produto de altíssima qualidade para o cliente final, pensando na matéria-prima e na impressão. A Calvin buscou uma solução que proporcionasse ao seu cliente a oportunidade de personalizar a sua peça Calvin, sendo ela única e exclusiva. E com essa ação, a gente buscou mostrar uma aplicação muito diferenciada, que é a aplicação em denim. A impressão digital veio para o mercado para atender uma necessidade do consumidor final de se diferenciar, de se expressar através do vestuário. A impressão digital proporciona essa experiência única de ter um produto exclusivo e muito personalizado. Essa tendência de consumidor querer ser cada vez mais tratado como único, ela não deve mudar, ela deve se consolidar ao longo dos anos. Então, todas as ações, todas as iniciativas que tiverem esse viés de tratar esse consumidor como único serão bem-sucedidas, certamente. E o mundo da moda é isso, né? A gente tem que estar antenado ao que o consumidor quer. E o mundo da moda é isso, né?